Maternal, olha que joguinho legal que a Tia Carla fez. É um labirinto, olha. Nós temos que colocar uma folhinha embaixo do jogo e pegar o giz de cera. Eu escolhi o giz de cera vermelho. E nós vamos levar uma linha retinha aqui até a casinha. E o de baixo é o zigue-zague. Subiu e desceu, subiu e desceu. Vamos ver como é que ficou agora? Olha, uma linha retinha e uma linha com zigue-zague. Muito legal! Pode usar a cor que vocês quiserem. Beijo! Tchau! Tchau!